E aí galera, boa, beleza, bom dia. Hoje é dia 31 de julho de 2023, última feira do mês, aqui na cidade de Arapiraca, certo? Estamos por cá, você quer comprar adubo com qualidade, preço diferenciado lá na Noel da Cató, a original. Grande promoção em adubo, arame farpado, moto 500 metros, 353 reais a bola, olha. Cuida, vamos pra lá, que lá tem preço e tem qualidade. Alô galera do Bom Barcelona, forte abraço, estamos por cá na feira do gado de Arapiraca. Vamos mostrar aqui o preço dos animais para vocês. Olha, aqui é o canal Arte e a Vida na Roça. Não se esqueça, assistiu o vídeo, deixa o joinha que é muito importante para a gente e a gente agradece, cuida. Olha, bichão, bichão valente. Capa de revista, mais bonito da feira. Olha para cá. Acabam enfuncar ele aqui, ele vem em cima com força, viu? Vem aí, boi. Olha, vai dar uma botada no ré ali, olha. Agora ele aí, olha. 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 Segura. É top o boi. Top de verdade. O caba está ali só insultando para ver ele vindo o caba. Olha, o caba vai para o canto que não tem as tabas ali e o caba volta. Quem vai arriscar? É não? Assim pessoal, hoje a gente inicia o vídeo com essa joia aqui. Bom dia seu Carlos. Bom dia. Tudo bem? Graças. Seu Carlos, quanto está cobrando num boneco desse? É R$2,600. R$2,600. Olha. Está vendo aí? Tudo bom. Aqui é extra, viu? É extra. É manso de verdade, olha. Manso de verdade. Olha para cá, olha. Aqui é assim, olha. Está vendo aí? O bom é assim, olha. Olha. Coisa linda. Certo? Bom de verdade. E tem outro aqui, viu? Seu Carlos não traz um só não. Ele traz com... Olha para cá. Esse é manso também. Manso também. E esse é quanto, seu Carlos? Esse aí é... Dois e duzentos. Dois e duzentos. Isso aí? Dois e duzentos. Olha. Uma garrotada nelora aqui. Aconteceu, Carlos? A garrotada nelora. Isso aí é a partir de dois e três e cinquenta. Dois e trezentos e cinquenta, pessoal. Olha para cá, olha. Está vendo aí, olha. A partir de dois e trezentos e cinquenta, certo? Top de verdade. E aqui tem mais, olha. E os pretos aqui, há quantos mestiços? Mestiços não. Nelora e preto. A partir de? Três pontos aí. Três mil. Agora olha para cá a estrutura dos animais, olha. Está enxugando as terras. Está começando a chegar o verão. Quem quer uns garrotos bons para confinamento, olha aqui, olha. Aqui não cresce não. Se amostra. Por quê? Porque tem raça e tem qualidade. Certo? Isso aqui você encontra aqui na Feira do Gato em Arapiraca. Todas as segundas. Olha aí, olha. Top de verdade, olha. Dois bezerros jóia, certo? Dois pombinhos como a gente diz. Olha. Tem branco, tem preto e vermelho. É. A cor quem escolhe é o patrão, olha. Tem de toda cor. E extra, viu? Opa. Top de verdade. Valeu, seu carro. Obrigado. Está ótimo, meu irmão. Na hora. Olha aí, olha. Show de bola, olha. Olha a qualidade. A qualidade é que chama a atenção. A verdade é essa. Todos os dois, olha. Até para a tangente da trabalho. Olha. Para dizer, vou zelar e dar comida em casa. Isso é um. É extra, viu? Dois. Dois garrotes extra. Para andar montado. Extra de verdade. É assim, turma. Boa para cá. Está vendo? O bom é bom. E não perde homenagem a ninguém. Vamos embora. Cuida. Tem mais outras criações aqui. com o rau dos nossos amigos aqui. Olha. Bezerrada boa aqui, olha. Dá rotada top aqui. Fala, amigo rei. Beleza? E aqui, a quanto? A partir de 1900 nós temos aí. A partir de 1900 aqui, olha. Olha. Certo. Olha aí, turma boa. A partir de 1900. Está vendo aí, olha. Essa é a feira do gado aqui de Arapiraca. Vamos rodar que ali tem os maiores. Certo? Tem os maiores ali também. Olha para cá. E esses aqui, nego? É a quanto? Acho que tem os maiores aí. Os maiores a 3 de 200. Duas por 5 e 500. Duas garrotas aqui, olha. Olha para cá, olha. Top de verdade. Olha aí, olha. Show de bola, olha. Olha, olha que coisa linda aqui, olha. Certo? 2 de 200 o bezerro ali, olha. Olha aí, olha. Os maiores a 3 de 200. Os maiores a 3 de 200. Olha aí, pessoal. Gado bom com qualidade. Isso aí para longe não. Aqui em Arapiraca você encontra. Eu procuro esse camarada aqui, olha. Que sempre tem com qualidade e preço diferenciado. Valeu, nego rei. Muito obrigado. Deus abençoe. E é isso aí, turma boy. Feira do gado de Arapiraca. Aqui você encontra bom, viu? Bora. Vem para cá. Top de verdade, olha. Uma garrotada joia. Olha, mais uma garrotada boa. Boa topada aqui, olha. Nelore, isto. Manda café. Certo? Manda café. A quanto aqui, chefe? 2,7. Olha, 2,7. Agora, olha a estrutura. Olha a raça dos animais. Olha a qualidade, velho. A 2,7. Certo? Bezerro bom. Bezerro não. Aqui já é garrota, mano. Já é garrota. Olha a largura. Olha a estrutura. Vem para a feira de Arapiraca, rapaz. Aqui você encontra com qualidade e preço diferenciado. Essa feira aqui, todas as segundas-feiras, é um antigo matadouro público, certo? Agora está sendo unificado feira do gado, feira de ovinho e caprino e a feira do fumo. O ouro preto de Arapiraca, a feira do fumo, certo? Olha. Top de verdade. Nesse padrão, nesse patamar, você só encontra aqui em Arapiraca, viu? A feira é show. Tem bastante gado bom. Olha. Top de verdade. Garrote extra, na média de 10, 12 arroba, certo? Isso aqui é do nosso amigo Bill. Ele deu uma saídinha. Mas olha para cá. Feira do gado de Arapiraca, todas as segundas-feiras. Garrote bom. Bom de verdade. Melórico. Top de linha. Hoje a feira está mais devagar. Segunda-feira passada, a última, tinha mais gado. Certo? Tinha mais gado. Vamos olhar ali um tourão bonito ali. Olha. Tourão bonito aqui, ó. O bicho está fungando no vento. Olha para cá. Vamos olhar o danado aqui de longe. Olha. Olha. Quem vai lá? O guarda. Olha para cá, olha. Eita bicho valente terrível. A boba vai lá. Hã? Quem vai lá, olha. Olha. Ele vende o cabra, viu? Olha. Olha o tamanho da criança aqui enfrezada, olha. É teu, viu? Esse boi? Olha. 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 É melhor escapar fedendo do que morrer cheiroso. Aí está solto. Aí está solto. Aí se ele for para aquele canto lá, ele vai embora. Se está solto, solto. É mole, mas lá é dois de pé, pô. É. Dóis de pé. Olha. Olha o mansinho, olha. Olha. Aquele canto ali está meio perigoso. Ali não tem taba, não. Olha aí, turma, pô. Boião bonito. Patinho no vento. Eita, meu Jesus. Tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem para entrar no currar. Olha. Olha. Marcando para dar uma pegada nos cabos aqui. É. Já está filmado. Já está registrado. Nós vamos sair de perto e deixar o bichinho aqui, né não? Cuide aqui. Isso é canal Arte a Vida na Roça, menino. E é isso aí, turma boa. Aqui a gente encerra mais um pequeno trabalho aqui na Feira do Gado de Arapiraca. Só comunicando a vocês que a feira está sendo realizada normalmente. Todas as segundas-feiras. Aqui no Antigo Matadoro Público. É isso aí. Não se esquece de deixar o joinha. Não se esquece de apertar no vermelho. Melho para se inscrever no canal Arte e a Vida na Roça. Deixa o joinha que é de graça. Vamos compartilhar. E assim, você deixando o joinha, você está dizendo que você gostou do nosso trabalho. Certo? Aí o YouTube vai mostrar cada vez mais para vocês os nossos trabalhos, os nossos vídeos, as feiras, as tradições. Olha, está chegando mais gado ali. Deixa o gado chegar para a gente ver os preços. Cuide aqui. Isso é canal Arte a Vida na Roça. A pegada é diferente da feira. Valeu! Olha aí, a 1.900. O gado que estava chegando, desembarcou. A 1.900 essa bezerrada aqui, olha. Boa de verdade. Dinheiro perdeu o valor. A verdade é essa. Só tem valor na tarimba o quilo de carne que não baixa de preço, lamentavelmente. A pisada é essa. Eu vi um determinado açougue, o cara cobra 70 reais em um quilo de picanha, desde quando a rouba do boi nelório está de 245. Aí, meu filho, aí é complicado. Complicado. Olha para cá, outra bezerrada boa aqui, olha. Certo? Olha. Top de verdade. E é nesse patamar. De dois mil acima, você já está comprando, olha. Olha para cá. Gado bom, topado, olha. Vai vendo aí. Top de verdade, olha. E aqui é 1.900. A bezerrada dessa é 1.900 reais. 1.900. Extra. É isso aí, turma boa. Isso é canal Arte e a Vida na Roça. Curta, compartilha, se inscreve. Deixa um joinha para fortalecer. Ajuda o canal. Ajuda nós a divulgar nossas tradições. Valeu. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós estamos por cá. Forte abraço.